E o programa Forma de hoje começa direto aqui do Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto, onde acontece o lançamento do livro do Renato Aguiar, Festas, mais uma edição, né Renato? Você já realizou o lançamento no Iguatemi, no JK, Iguatemi em São Paulo, também aconteceu acho que em Uberaba e tem mais lançamentos aí pela frente. É, tem várias cidades aí querendo, é um prazer estar aqui hoje no Shopping Iguatemi, em Ribeirão Preto, Shopping maravilhoso, Dicas de Passagem, que está nos recebendo de braços abertos. A organização do evento hoje é da Adriana Cozzelli, Marcondes, aliás, muito bem organizados os convites. E é uma delícia estar com os clientes aqui, hoje eu estava aqui autografando o livro de pessoas que fazem festa comigo há 20 anos, 21 anos, né? Estamos no escritório novo, o Fabinho vai mostrar em primeiríssima mão aí, estamos na Maison Renato Aguiar, que foi feita pelo Alexandre Calil de Sales, que está maravilhoso o escritório, muito chique, muito bacana. É, para receber bem vocês, com uma recepção incrível, sala de degustação, cozinha, todo equipamento francês. Então assim, é de primeira geração, câmeras frias por todo o buffet, enfim. Então assim, vale a pena visitar, nossa cozinha vai ser aberta à visitação, as pessoas estão fabricando massas e pães ao vivo na frente do cliente, enquanto ele está aguardando para ser atendido. Esperamos você lá, na rua Antônio Shoa Filho, 455. Renato, e no livro, né, festas, o que o pessoal encontra nas últimas festas, desde o último livro para esse? É, nesse livro a gente está mostrando 15 grandes casamentos. Dou dicas de doces, de como montar essa mesa de doces, como escolher esses doces, bem casada a Conceição, como embalagem, que isso também é um quesito importante. A questão de iluminação também, o que é iluminação numa festa, escolha de cores, de flores, texturas. Então a gente conta um pouquinho de cada detalhe de uma festa e mostramos 15 exemplos grandiosos. Uma matéria sobre fotografia também muito bacana. Uma matéria sobre convites do Eduardo Zeite, da Gráfica Eduardo, que está bem legal. É um grande profissional da área hoje, fazendo todos os grandes convites aí. E uma matéria muito interessante, para quem não conhece, é Atílio Basqueira e Gregório Kremer. São os dois grandes designers, acho que é, de certeza, fã deles aí. São os percussores dessa coisa da estampa, são os pais aí dessa era SIG e Jorge Elias, enfim. São os antecessores a esses grandes profissionais, Migoto, enfim. Então eu fiz questão de ter uma entrevista muito bacana com eles, que eles falam sobre arquitetura, designer e, enfim, festas. Tchau. 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 Tchau.